Música Vai ensinar o aluno não só o aspecto da doutrina social, como a parte física, a parte espiritual. Então nós temos como objetivo não trazer a violência ao praticante, mas mostrar sua disciplina. Esse é um dos principais, primordial, no caso, o praticante do Kung Fu. A principal característica do Kung Fu é o movimento de ataque e defesa baseado nos animais e na natureza. Entre os movimentos de animais estão de dragão, tigre, serpente, macaco e águia. E nos da natureza temos como exemplo os cinco elementos, água, madeira, fogo, metal e terra. Para entender melhor, confira o movimento da serpente. Música Veja também o movimento do macaco, demonstrado pelo professor Davi Mendes Carvalho. Esses movimentos podem ser combinados aos movimentos. A mistura deu origem a diversos estilos de Kung Fu. Só em Hong Kong existem mais de 360 estilos de Kung Fu registrados. Mestre Gomes se dedica a um estilo específico, que destaca o uso dos punhos. O estilo é... Eu falei mandarim. É o que significa a arte dos punhos no caminho do Kung Fu. Por quê? A arte dos punhos. Os punhos tanto significam como punhos da mão, como do pé. A arte do punho é você chegar... O Kung Fu é você chegar na perfeição, com muita dedicação, muito treino, muito aprimoramento, para adquirir essa habilidade. Esse é o estilo. Apesar de haver uma diversidade de estilos, é o estilo Chuan que nós usamos aqui, que é parecido com o Shaolin Kung Fu. Existe uma diversidade de estilos, né? Existe cerca, mais ou menos, de mais de 300 estilos. Existe cerca, mais ou menos, de mais de 500 estilos. A CIDADE NO BRASIL